Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Ah, não, eu fiquei falando comigo mesmo, né? Eu falei, ah, mas se ele pôs, é porque ele viu algo, né? Deus mostrou algo pra ele, então, deixou eu ir na fé. Então, meus irmãos, eu vim na fé. Glória a Deus! Eu vim na fé. Tudo pela honra e glória do Senhor. Glória a Deus! Porque nós não fazemos nada, quem faz é o Espírito Santo que abriu em nossa vida, amém? Glória a Deus! Que Deus abençoe a vida de todos, que nós vamos continuando rompendo em fé na caminhada, amém? Que nós não venhamos desanimar, que nós vamos vencer essa batalha, amém? Glória a Deus! Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Convimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus! Hoje não tem nem muito o que falar, né? A palavra já falou com cada um de nós. Aleluia! Que essa palavra que foi pregada, porque a Bíblia fala que a maior revelação vem dentro da palavra. Que não seja apenas mais uma palavra, porque a Bíblia fala que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo fala na igreja. E hoje Deus usou o bispo que leva a falar com cada um de nós nessa noite. Que não seja mais uma palavra que entra no ouvido e sai no outro. Que nós não sejamos só ouvintes, mas sim praticantes. Porque não adianta nós só conhecer a verdade e ela não estiver libertando. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se não está libertando, porque não conhece ainda. Então que nós possamos não só ser ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Porque Deus tem promessa para cada um de uma forma diferente. Deus quer usar cada um de uma forma diferente. Só que nós não temos que preocupar que Deus está usando o irmão em línguas. Porque a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo, cada um tem uma função. Eu não sei qual é a tua função aqui hoje. Mas se Deus te trouxe aqui é porque você viu algo diferente em você. Porque Ele sentiu que você tinha que vir aqui para ouvir essa palavra. Que essa palavra que nós ouvimos hoje, nós guardamos ela no nosso coração. Para que nós não pecamos quando eu provo Deus. Porque Deus, eu creio, falou com cada um de nós nessa noite. No nome de Jesus. Então estenda as tuas mãos nessa noite. Que nem tem como falar muita coisa. A palavra já falou tudo, né? Estenda as tuas mãos em forma de receber para nós ir embora. Que a graça de Deus, Pai, assiste! Que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, assiste! Esteja na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você colocar a planta dos teus pés. E a igreja diz, amém! Glória a Deus! Vamos em paz e o Senhor acompanha cada um de nós de nós. Que Deus abençoe cada um dentro dessa porta, nessa noite. E o nome de Jesus, amém! Glória a Deus! Vou passar para o pastor que vai fazer o apelo. E que se tiver alguém aí para aceitar Jesus, deixa a tua lida. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Tem alguém nessa noite que vai aceitar Jesus? Para unir o ministério Efraim Brasavido? Se a palavra falou com algum de vocês? Se ela tocou? Se tiver alguém, é só vir cá na frente que... O pastor vai estar orando pela tua vida em nome de Jesus. Se tiver alguém para aceitar Jesus, para unir o ministério. É só vir cá na frente e não estar orando pela tua vida. Se não tem alguém, o Senhor tem uma outra oportunidade no nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém! Obrigado.